E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre um tema que é relativamente polêmico, principalmente porque as pessoas mais antigas que estudam sobre a indústria da música e afins dizem que isso é um mal dentro dessa indústria legal, vamos dizer assim, da música, que as gravadoras meio que não lutam mais contra. E com a evolução da era digital, a gente sabe que toda essa situação do que a gente vai estar comentando aqui agora está cada vez mais fora de controle. Então, hoje, a gente vai entender sobre todos os tentáculos dessa indústria sombria das unreleased. A gente vai entender sobre como essas músicas vazam, quem são as pessoas que estão vendendo esse tipo de conteúdo, onde essas pessoas estão vendendo esse conteúdo, quanto elas estão cobrando por isso e quem foram os artistas mais afetados por esse tipo de situação. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra, eu tenho certeza que você vai amar. Diversos artistas têm vazamentos de música contra a vontade. Isso já acontece há décadas. Vazamentos podem estragar para sempre uma era, fazendo artistas e gravadoras perderem dinheiro e cancelar lançamentos. Porém, ao mesmo tempo que existe essa situação, também existe a situação de artistas usarem essa indústria das unreleased para conseguir aumentar os seus lucros, vendendo músicas que eles não lançaram oficialmente. E isso daí é uma coisa que acontece muito principalmente dentro do mercado do hip-hop. Porém, é claro, né, gente? Quem mais lucra dentro dessa indústria são pessoas estranhas, pessoas que não têm vínculo nenhum nem com as gravadoras e muito menos com os artistas. A gente sabe, né, as gravadoras fazem milhões todos os anos. Só que, ao mesmo tempo, a indústria das unreleased também faz milhões todos os anos. E é isso que é o mais preocupante disso tudo. Um dos exemplos de maior lucro que aconteceu nesses últimos tempos dentro dessa indústria das unreleased foi o que aconteceu na comunidade de fãs do Juicy World, que, por exemplo, já gastou mais de 500 mil dólares em músicas vazadas do artista. Porém, é importante a gente enfatizar que vazamentos de música acontecem desde os anos 80, principalmente em uma época onde nem tinha acessibilidade à internet. E a gente sabe que isso rolava através mesmo dos próprios vinis. As empresas que estavam prensando vinis tinham esses conteúdos em áudio roubado, outras pessoas produziam vinis de forma mais barata e revendiam esse tipo de produto dos artistas que estava sendo lançado por uma gravadora muito antes, às vezes, da data de lançamento oficialmente. E isso prejudicava muitas vezes. Só que era um pouquinho mais complicado do que é hoje, porque a internet faz tudo assim, né? Nessa época tinha todo um processo para, de fato, conseguir fazer isso acontecer. Então, muitas vezes, também não valia a pena investir nesse tipo de roubo. Na era Napster, MySpace e Limeware, nos anos 2000, músicas vazadas eram parte dos conteúdos mais compartilhados da internet. Dá para usar, até como exemplo, a música do Metallica, que foi para as rádios antes do lançamento oficial e o Napster faliu por conta dos processos que levou por isso. Mas algo é fato nisso aí. O roubo é a forma mais óbvia dessas pessoas conseguirem esse tipo de conteúdo. O que normalmente acontece é que tanto estúdios quanto as próprias gravadoras, entre outros escritórios, mantêm os arquivos de música dos seus artistas em pastas no computador. E, frequentemente, eles são vítimas de hackers. Um roubo que marcou muito uma fanbase inteira, sem dúvida, foi o roubo do conteúdo do álbum Rebel Heart da Madonna, que aconteceu entre 2014 e 2015. Esse roubo foi simplesmente estratosférico. O cara conseguiu pegar mais de 50 músicas da Madonna em muitas versões diferentes. E ele tentou vender para alguns fãs, e no final das contas, ele começou a vazar todos esses conteúdos aí. Quem fez isso foi o hacker israelense Adi Lederman, que lançou na rede mundial de computadores todos esses demos e versões em andamentos da Madonna. Isso fez com que toda a era Rebel Heart fosse extremamente afetada, fazendo com que Madonna adiantasse o lançamento do álbum em alguns meses, e, principalmente, que mudasse toda a estratégia de última hora. De acordo com alguns documentos obtidos, inclusive pelo Hollywood Reporter, ele invadiu as nuvens da conta da Madonna de várias formas possíveis. E não somente dela, de vários outros associados a ela também. Ele foi o culpado pelo vazamento e venda da primeira versão da música Give Me All Your Loving da Madonna em 2012, que seria o primeiro single do seu novo álbum MD&A daquele momento. Acredita-se que ele vazou as músicas, porque não conseguiu mesmo vender para os fãs. E foi muito pesado isso na época, né? Até hoje, os fãs dizem que as músicas vazadas por ele eram melhores do que as versões que foram para o álbum, porque a maioria das músicas que estão ali dentro destes vazamentos da Madonna entraram no álbum, tá, gente? A única música que eu não me lembro de ter visto no vazamento foi Ghost Town. E depois, outras pessoas me disseram que a música vazou também na época, mas a gente tinha tanto conteúdo que, às vezes, passou batido por mim nisso daí. E pode ser uma verdade, viu? O Ed Sheeran também foi uma das pessoas afetadas por um hacker. O Adrian Kawatoski pegou 18 meses de prisão por conta dele roubar uma música do Ed Sheeran e vender por 147 mil dólares. Ele conseguiu vender músicas de outros artistas também em fóruns e se tornou um grande escândalo. Um outro roubo também muito popular aconteceu em 2010, onde dois hackers roubaram do computador de Lady Gaga, Justin Timberlake, Kesha e Kelly Clarkson, diversas músicas, vendendo-as online e forçando o lançamento antecipado de vários singles desses artistas. Provavelmente, vocês vão lembrar desse acontecimento aí, se vocês forem véias igual eu, né, gente? Se você tava com seus 16, 17 anos nessa época e você já tinha acesso à internet, você vai lembrar de um grande número de vazamentos da Lady Gaga, principalmente com músicas que ela gravou ali pro The Fame, que todo mundo ficou chocado na época. Foi, inclusive, através desses vazamentos que a gente conseguiu a Fever, que depois foi regravada pelo Adam Lambert. Teve também aquela Kaboom. Teve aquela outra música Fashion, que foi gravada pela Heidi Montag, e depois a Lady Gaga vazou essa versão, e depois ela lançou no final de 2010, naquele filme, essa música. A Kesha, com todas aquelas músicas que ela vendeu pra todo mundo, como Disgusting, a Run the Every Run, que foi parar na mão ali das Girls' Generation. Tudo isso foi vazado por essas pessoas, tá? Então, pensa assim, foi simplesmente uma loucura o que aconteceu em 2010. Esses meninos tinham apenas, na época, 17 e 23 anos. E com essas músicas vazadas desses artistas, eles ganharam mais de 10 mil euros com vendas ilegais dessas músicas adquiridas. Eles ainda explicaram como que foi feito todo o esquema pra pegar essas músicas dos artistas. Eles enviavam arquivos em MP3, dizendo ser os artistas com um vírus Trojan. E, através disso, tanto os seus empresários, quanto gravadoras, assim que clicavam, tinham os seus conteúdos expostos. Vale lembrar também que um desses meninos baixou uma foto, vamos dizer assim, com um conteúdo mais erótico, de um desses artistas que nós citamos aqui, e eles tentaram, meio que, subornar o empresário dessa artista pra não vazar a foto íntima, tá? E isso também foi uma das coisas que levou à prisão desses meninos. Vale lembrar que toda essa situação de 2010 foi denunciada por um fã da Kelly Clarkson, que descobriu, em um desses fóruns que nós já vamos citar aqui, essas músicas sendo vendidas da artista dele. Ele comunica o empresário da Kelly Clarkson, e a polícia é oficialmente ali chamada, e começa toda essa investigação. Só que essa situação continua acontecendo de forma completamente livre. Recentemente, todo o disco Love Sucks, da nossa querida Avril Lavigne, foi vazado. Na verdade, vazaram grande parte do material, mas ainda algumas continuam na mão desses hackers, que estão tentando vender dentro dos fóruns. Recentemente, inclusive, fãs compartilharam alguns prints nos grupos do Facebook, comentando sobre esse tipo de forçação de vendas. Inclusive, um desses fãs comprou e vazou a música Psychopath, dois dias atrás, que também foi muito comentada nas redes. Relatos de fãs de grupo de pop são super frequentes. Músicas da Cristina Aguileira, que nós não sabíamos da existência, também estão sendo vendidas por 700 dólares cada. Mas, afinal de contas, aonde essas pessoas estão vendendo esse tipo de conteúdo? É disso que a gente vai começar a falar agora. Bom, o fórum mais popular desse tipo de venda é o Licked.CX. Lá tem todo tipo de venda que vocês podem imaginar. As pessoas entram ali com o perfil fake e vendem todos esses materiais dos artistas. Obviamente, a maioria é de artista de hip hop, sim, porque os fãs parecem comprar muito mais do que outros artistas. Mas, tipo assim, pop você também encontra lá. Como eu disse, Avril Lavigne estava lá. Muitos grupos no Discord também estão fazendo esse tipo de venda. Vale lembrar que o Grope By, que é uma espécie de vaquinha onde todos se juntam pelo objetivo, é o que mais acontece dentro do Discord. O que eu fico chocado é que não existe uma investigação dentro da própria plataforma ou pela própria plataforma para cuidar dessas situações aí. Então, vamos dizer que, assim, tudo está acontecendo lá e simplesmente não acontece nada com ninguém. Porém, o mais louco de todos, eu acredito que seja o DistroKid, onde as pessoas criam perfis fake, sobem essas músicas dos artistas nas plataformas de streaming como Spotify, como, por exemplo, Deezer, entre outras, e lucram com os royalties do que as músicas circulam. O que é mais louco? Às vezes, se uma música tem um milhão de streams, a pessoa capta totalmente o valor dos royalties do um milhão de streams daquela música que nem é dele. Ele coloca com o nome de uma outra pessoa, com outro artista interpretando, coloca aquilo ali para os fãs consumirem, eles consomem e, bum, está aí na mão de todo mundo, né? E a gente sabe que, tipo assim, é uma situação muito complicada, é uma situação muito pesada, é uma situação que acontece, como eu disse, de forma corriqueira e simplesmente ninguém faz nada. E agora eu pergunto para vocês, como acreditar num futuro dessa indústria com esse tipo de coisa ficando cada vez mais acessível, vamos dizer assim? Está aí o meu questionamento. Comenta o que você acha que eu quero saber, ok? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, ou live nossa, aí. Tchau!